Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá, uma boa noite, eu peço licença para entrar na sua casa E atualizar as principais informações desta sexta-feira Na segunda edição do Boletim TV Universo Festas agitam o final de semana em Niterói Praça do Toboágua em Piratininga e Horto do Fonseca Terão Arraiá Agostino com muita atração musical Serão diversas atrações que farão o público dançar e cantar Além disso, haverá barracas com comidas típicas e bebidas O Arraiá da região oceânica começa às 3 horas da tarde Tem música de diversos estilos para a população Na sexta-feira, dia 4, tem apresentações de Thaís Sodré e banda Além de Emerson Campos Já no Horto do Fonseca, o Arraiá acontece das 6 até a meia-noite A Praça do Vital Brasil vai receber no sábado O concurso de fantasia Tal Família, Tal Pet Das 9 horas da manhã às 2 horas da tarde Além de feira de adoção A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres em Itaboraí Recebe neste sábado, a partir das 5 horas da tarde O Baile Charme da Família Black Star O evento, gratuito e aberto ao público Vai contar com apresentações de diversos DJs A tradição sugerida a partir dos movimentos de Soul e Hitman Blues O Charme é uma manifestação cultural típica do Rio de Janeiro Que ganhou força a partir dos bailes nos subúrbios E no centro da capital fluminense na década de 80 Fim da segunda edição do Boletim TV Universo Você quer acompanhar outras notícias? É só seguir as nossas redes sociais Arroba TV Universo 32 Facebook, Instagram, TikTok, Twitter E o nosso canal no YouTube Onde você pode se inscrever e ativar as notificações Notícias do Brasil e do Mundo Você vê a partir das 9 horas da noite no Jornal da Cultura Eu volto numa próxima oportunidade Para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio Tenham todos uma boa noite